Alô? Bombeiros, qual a sua emergência? Eu precisava tomar uma ambulância na rua Francisco Becker. O que que tá acontecendo, Andrei, amigo? Tem um bebê que não tá conseguindo respirar. Ele tava comendo alguma coisa, amigo? Eu não sei, ele só não tá respirando, ele tá roxo. Tenta perguntar se ele tava se alimentando com alguma coisa. Ele tava comendo, vai. Ele tava comendo? Ele tava comendo? Tava. Tava comendo? Sim. Provavelmente tá engasgado, tá? Eu vou pedir pro senhor, enquanto eu gero a ocorrência, pra pedir pra elas fazerem uma manobra, tá? Isso vai salvar a criança, tá bom? Tá bom. Você vai ter que colocar a criança deitada com a barriga na sua mão, enclinar a cabecinha pra baixo e começar a dar golpes. Tapa bem no meio das escápulas, nas costas, tá? Tá. Por favor, filho. Por favor, filho. Por favor. Qual é o bairro, amigo? É da velha, da velha. O Abracito Becker. Já falou pra elas pra fazer a manobra? Já, já, não tão fazendo. Não, não. Não é pra parar, tá? É pra continuar, tá bom? Tá bom. Até ele chorar, tá? Até começar a chorar. Tem que continuar, tá bom? Tá bom. Fala pra elas que vai dar tudo certo. É pra continuar com a manobra. Tá bom, pode deixar. Eu vou ficar com o senhor na linha, tá bom? Certo. Por favor, filho. Volta. Vai, vai. Não faz. Vai, filho. Vai, filho. Vai. Vai, filho. Por favor. Ai, filho. Por favor, filho. Por favor, meu amor. Pra ela dar uma olhadinha na boca da criança, vê se consegue verificar o alimento. Não tem, ele não tá no mano, bolso. Tem no nariz, ele tinha, mas... Na boca? Na boca não tem nada? Não. Então vira com a barriguinha pra baixo de novo e continua dando tapa nas costas. Continua dando tapa. A gente tá fazendo. Não para que vai dar tudo certo, tá? Não para. Vai dar tudo certo. Tá bom. Não tá fazendo nenhum som, amigo? Chorando, nem nada? Não, ele tá só resungando. Tá, isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Continua, continua com a massagem, tá? Espera lá que tem que bater com um pouquinho de força, tá? Nas costas, tá? Tem que usar um pouquinho de força. Tá bom. Volta, filho. Volta, eu vou morrer, filho. Ele tá de barriguinha pra baixo, né? Tá com a barriguinha pra baixo, né? Sim, exato. Certo. Espera continuar. Isso, filho. Isso. Tem na boca dele ali. Tá reagindo? Tá saindo alguma coisa da boca dele? Algum líquido, senhor? Saiu um pouquinho, é. Isso. Tá, vai só limpando e continua com a manobra, tá? Só limpa e continua com a manobra, tá? Daqui a pouco ele vai chorar, mãe. Daqui a pouco ele vai voltar. Calma, agora tá tudo certo. Ai. Ai, meu amor. Ai, meu filho. O senhor tá sozinho com a mãe aí ou tem mais alguém com você? Não, minha mãe tá aqui também. Pede pra ela ir na frente da casa pra sinalizar pra ambulância, pra ficar mais fácil pra eles, tá? Tá. Você continua aí e continua na linha comigo, tá? É. Mãe, continua fazer a massagem, mãe. Continua. Vai, tá me ouvindo, pai? Oi, sim. Tá saindo algum líquido pela boca ainda ou parou? Não. E ele tá emitindo algum som? Como é que tá? Tá reagindo? Ele tá... Ele tá vermelhinho. Ai. Tá ficando vermelhinho? Tá voltando a cor? Tá. Ótimo. Continua, mãe. Continua, mãe. Pede pra mãe dar uma paradinha e colocar o ouvido dela bem pertinho do nariz dele pra ver se tá respirando. Se sente a respiração e escuta. Sim, tá. Mas parece que tem alguma coisa, sabe? Mas tá conseguindo respirar, né? Como se fosse um catarro. Aham. Entendi. Tá, continua a manobra então, mãe. Continua a manobra que deve estar quase desobstruindo. Vamos lá, mãe. Eu não posso ver meu filho. Calma, mãe. Calma que vai dar certo. Nosso pessoal tá quase chegando aí. Ai. Isso, filho. Se vocês tiverem dúvida, eu tô aqui, tá? Isso, filho. Vou ficar com vocês até o pessoal chegar aí, tá? Tá bom. Vai dar tudo certo, pai. Calma que vai dar tudo certo. Isso, amor. Isso. É isso. Filho. Isso, sim. Como é que tá, pai? Isso, amor. Ele tá... Ele tá fofinho. Isso é positivo. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Nossa. Oi, mãe. Pode falar. Ele vai namorar muito. Eles estão quase chegando. Eles estão no final da caçadora, senhora. Calma. Calma que vai dar certo, mãe. Ô, pai. Se ela cansar, reveza com ela, tá, pai? Se ela cansar, reveza com ela. Eles chegaram aqui. Chegaram? Ótimo. Fica na linha comigo, pai. Fica na linha comigo. Calma, mãe. Calma que vai dar tudo certo. Vocês ficaram fazendo a manobra. Só que eu fazia assim. Na verdade, o importante é sempre que a cabecinha fique pra baixo. Isso. E aí a gravidade vai ajudar. A tapotagem, você sempre faz nesse sentido. Chegaram aí, né? Respira, mãe. Tudo bem? Chegaram aí, pai? Tinha razão aqui. Ah, então tá bom. Estão em boas mãos agora, tá? Como é que tá, criança? Tá melhorando, eu acho. Tá melhorando? Oi, Carlos. É Carol. Ai, que maravilha, Carol. Tá, tá bem aqui. Pode ficar tranquilo. Tá respirando já. Ah, que maravilha. Então tá bom. Beleza? Obrigadão, tá? Valeu. Valeu, valeu. Tchau, tchau.